Fala galera do Cifra Club, eu sou o Felipe Lobo e agora eu vou ensinar para vocês uma versão completa da música Cuide Bem do Seu Amor, dos Paralamas do Sucesso. Para começar, vamos ouvir um pouquinho da música. A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega, no momento em que eu queria ver, um segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro, no instante em que desmoronou, palavras duras em voz de viludo, e tudo muda, adeus velho do mundo, a um segundo, tudo estava em paz. Cuide Bem do Seu Amor, seja quem for, cuide bem do Seu Amor, seja quem for. E cada segundo, cada momento, cada instante é quase eterno, passa devagar. Se seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar, cuide tudo que for verdadeiro, deixe tudo que não for passar, palavras duras em voz de viludo, e tudo muda, adeus velho do mundo, a um segundo, a um segundo, tudo estava em paz. Cuide Bem do Seu Amor, seja quem for, cuide bem do Seu Amor, seja quem for. Nessa música, o Hebert de Vianna usa o capo na segunda casa. O capo serve para apertar todas as cordas do instrumento numa mesma casa, e dependendo do tom da música, ele pode facilitar bastante as formas dos acordes. Na primeira parte, a gente vai usar as formas de dois acordes, que são Fá sustenido menor em forma de Lá Maior, que a gente vai fazer aqui com a pestaninha na quarta casa e sem tocar a corda Mizinha. Vamos ouvir a primeira parte. A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega, no momento em que eu queria ver. No segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro, no instante é que desmoronou. Para começar, nós temos um riff de abertura. É o seguinte. Começamos com o dedo 4, na sétima casa da Mizona. Depois com o dedo 1, na quarta casa da corda Lá. Então tocamos mais uma vez na quarta casa e fazemos um rameron para a sexta casa, com o dedo 3. Veja. Toca na quarta e bate o dedo na sexta, sem tocar de novo. Depois vamos tocar a quarta casa da corda Ré. Só que a gente já vai apertar essa corda com a pestana, preparando para montar o primeiro acorde da música. Vamos ouvir. Depois nós vamos fazer um dedilhado que tem um efeito bem ritmado. Começando na forma de Fá sustenido menor. Nós tocamos o polegar. Depois com o indicador. Tocamos a corda Ré. Depois vamos bater a mão sobre todas as cordas. Fazendo um efeito percussivo. Veja. Na sequência, puxamos os quatro dedos. Depois fazemos uma sequência com o indicador na Ré, médio na Sol e indicador na Ré novamente. Depois tudo isso se repete. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Então, mudamos para o acorde que tem a forma de Lá maior e repetimos o mesmo esquema, só que com o baixo na corda Lá. Só que na segunda vez, a gente vai mudar um pouquinho essa forma apertando o dedo 3 na sexta casa da Ré e o dedo 2 na quinta casa da Si. Veja. Tocamos ao mesmo tempo o polegar, o médio e o anelar. Depois tocamos o dedo indicador. Batemos novamente a mão sobre as cordas. Então, tiramos os dedos e voltamos para a forma de Lá maior. Tocamos os quatro dedos ao mesmo tempo. E, novamente, o dedilhado indicador, médio e indicador. Vamos ouvir só essa parte da forma do Lá maior. Na segunda parte, a gente vai usar a forma de Fá com sétima maior. E a forma de Lá maior. Que agora eu estou fazendo com os dedos 2, 3 e 4. Porque eu vou facilitar a mudança entre os acordes. Aproveitando o dedo 3, que fica no mesmo lugar. Veja. Vamos ouvir a segunda parte. O dedilhado na segunda parte é o mesmo da primeira parte. O que vai mudar é as cordas em que a gente vai tocar. No acorde com a forma de Fá com sétima maior, a gente toca o baixo na corda mizona e os outros dedos vão tocar as cordas Sol, Si e Mizinho. Depois a gente faz a mesma coisa no acorde com a forma de Lá maior. Só que o baixo vai ser na corda Lá. Vamos ouvir de novo. A segunda parte termina com uma preparação para o refrão. Nesta preparação, vamos usar as seguintes formas. Forma de Fá com sétima maior. Forma de Fá sustenido menor. Forma de Mi maior. E forma de Ré sustenido menor com sétima e quinta diminuta. Vamos ouvir esta preparação. Na preparação para o refrão, a gente começa fazendo o mesmo dedilhado da segunda parte na forma de Fá com sétima maior. Depois a gente monta a forma de Fá sustenido menor. Toca uma vez o baixo do acorde com o polegar. Depois a parte aguda do acorde. Com as cordas Ré, Sol e Si tocadas com o indicador médio e anelar ao mesmo tempo. Bate a mão nas cordas. Monta a forma de Mi maior. Puxa os quatro dedos ao mesmo tempo. Depois só a parte aguda do acorde. Bate a mão nas cordas. Então a gente monta a forma de Ré sustenido menor com sétima e quinta diminuta. E puxa as quatro cordas ao mesmo tempo. Agora tocando as quatro cordas mais agudas. Então a gente faz um toque. Soca o indicador na corda Sol. Bate a mão nas cordas novamente. E puxa todas juntas de novo. Para terminar, a gente alterna indicador, médio e indicador. Nas cordas Sol e Si. Vamos ouvir a passagem toda. No finalzinho dessa passagem, a gente vai fazer um ritmo com sete batidas para baixo. Terminando com um break. Olha só. Bom, a primeira batida é feita com os dedos médio e anelar. As próximas cinco batidas são feitas com o polegar. E a última batida é feita novamente com o médio e anelar. Logo em seguida a gente tira a força da mão esquerda para cortar o som do acorde fazendo o break. Vamos ouvir tudo. No refrão, nós vamos usar as seguintes formas. Forma de Lá maior. Forma de Lá com baixo em Sol. Forma de Fá sustenido menor com sexta. Forma de Fá com sétima maior e sexta. Forma de Fá sustenido menor com sétima. De Mi maior. De Mi menor. E a forma de Ré menor com sétima e nona. Vamos ouvir. Como esta é a parte mais forte da música, nós podemos fazer uma batida para imitar o ritmo da bateria. Olha só. A gente começa fazendo um toque para baixo com o polegar. Na sequência, mais um toque para baixo com os dedos médio e anelar. Mas a gente vai abafar as cordas logo em seguida. Depois, mais um toque com o polegar. Vamos ouvir só esta parte. Muito bem. Na sequência, mais um toque com o polegar. Mais um toque abafado com o médio e anelar. E depois, mais um toque abafado com o polegar. Para cima, para baixo e para cima. Esses últimos três toques são nas cordas mais graves. Veja, vou fazer o ritmo inteiro. Na última sequência de acordes, fica bacana mudar o ritmo um pouquinho, fazendo oito toques para baixo em cada acorde. Sendo o primeiro toque com os dedos indicador, médio e anelar. Pegando todas as cordas. E os outros sete toques com o dedo polegar. Vamos ouvir. No último acorde, a gente faz um breque com um toque só, cortando o som logo em seguida. Nosso querido Fofão vai tocar a base do solo para a gente, que é igualzinha à base da primeira parte. Vamos ouvir o solo, que depois eu explico. Para começar, vamos ouvir o solo inteiro devagar. Fofão vai tocar a base do solo. Eu vou dividir o solo em quatro partes. Ela começa com o mesmo riff que a gente usou para começar a música. Depois a gente faz mais um hammer on, da quarta para a sexta casa na corda Ré. Volta para a quarta casa. A sexta casa da Lá. A quarta casa. A sétima casa da Misona. A segunda casa. Que está apertada aqui no capo. Depois a quarta casa. A segunda casa da corda Lá. Volta na quarta da Misona. A segunda. Então, vamos fazer um hammer on. Tocando a quarta casa da Misona. E batendo o dedo na sétima casa. Então, a gente toca duas vezes a quarta casa da corda Lá. E uma vez a corda solta, que é a segunda casa. Vamos ouvir a segunda parte do solo. Começamos tocando a quarta casa da corda Lá. Depois a segunda casa. Então, volta para a quarta casa. Mas fazendo já o hammer on. Da quarta para a sexta casa, que apertamos com o dedo 4. Veja. Então, apertamos a quarta casa da Ré com o dedo 2. Repetimos essa sequência. Hammer on. E quarta casa da Ré. Então, vamos fazer um toque na sexta casa da corda Lá. Na quarta casa. Segunda. A quarta casa, que eu vou apertar aqui com o dedo 3. Para poder fazer um slide até a sexta. Veja. Depois eu toco a segunda casa. E toco a segunda casa da corda Lá. Vamos ouvir a terceira parte. Começamos tocando a quarta casa da corda Lá. A segunda casa. Então, vamos fazer um hammer on. Tocando na quarta casa da corda Ré. E batendo o dedo na sexta casa. Voltamos para a quarta casa da Lá. Segunda casa. A quarta casa novamente. Fazendo hammer on para a sexta. Quarta casa da Ré. Sexta casa da Lá. Quarta casa. E segunda. A última parte do Sola é a seguinte. Tocamos a corda Misona na segunda casa. Na quarta. A corda Lá na segunda casa. Na segunda casa novamente. Só que já fazendo hammer on para a quarta. Sexta casa. Corta Ré na quarta casa. Fazendo hammer on para a sexta. Volta para a quarta. Sexta casa da corda Lá. Quarta casa. Segunda. Quarta. E segunda casa novamente. Bom, galera. Após o solo de guitarra, nós vamos repetir tudo da segunda parte em diante. E o refrão será tocado duas vezes seguidas para terminar a música. Mas vai ter uma pequena diferença na segunda vez que a gente tocar o refrão. Vamos ouvir tudo que depois eu explico. Palavras duras, voz de filudo, tudo muda. Adeus, velho mundo. Há um segundo, tudo estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, cuide bem do seu amor. Nós vamos tocar o ritmo duas vezes seguidas. Então, vamos repetir o refrão todo novamente. E quando chegar de novo, na forma de Mi maior, nós vamos substituí-la por uma sequência de três acordes. Que são as formas de Fá maior. De Sol maior. E de Lá maior. Todas com pestana. Esta sequência vai concluir a música. Veja o ritmo que vamos usar na sequência final de acordes. Tocamos uma vez para baixo com o polegar nas cordas graves. Mais uma para baixo com o médio e o anelar nas cordas mais agudas. E uma para cima com o polegar nas cordas graves. Desta forma. É só tocar esta batida uma vez na forma de Fá maior. Uma vez na forma de Sol maior. E para terminar, a gente faz a forma de Lá maior e toca apenas uma vez para baixo. Veja bem. E é isso aí. Esta foi a aula completa de Cuide bem do seu amor, dos paralamas. Eu espero que vocês tenham gostado e que pratiquem bastante para fazer um som bacana. Continue acompanhando as aulas do Cifra Club. E faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube para receber as novidades. Valeu. Bom som aí para vocês. Até a próxima. Mata, barata, mata, formega, é o giz chinês. Mata, barata, mata, formega, é o giz chinês. Nossa, bom, para, velho, que paia. Começa a base depois, é seu f***. Vamos lá. O que é que é isso, cara? O que é isso, cara? Tem que dois. Tem que três. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.